Choque de fofoque, está começando mais um vídeo Oi fofoqueiros, é babá A Camilinha ficou bastante triste porque o Andi não foi buscar ela na escola junto com o Ítalo Mas ela deveria imaginar o porquê que o Andi não foi buscar ela Devido aos acontecidos lá na academia E quando a Camilinha chegou, ele foi logo abraçar ela Dizendo tchau, que ele já vai embora Só que a Daninha começou a hablar E ele está se fingindo de santo E o Ítalo soltou o vídeo dos dois se pegando O Alan e a Daninha E na frente da Camilinha, o Alan beijou a Daninha Gente, o Andi ficou bastante feliz A Daninha falou, Camilinha ninguém presta Porque o Alan estava tentando conquistar a Camilinha Mas depois as duas bateram boca Por causa da escola O Fuxico ganha ponto E a Camilinha ficou irada E disse que não vai querer mais conta com ninguém Inclusive O Andi Não vai querer mais o Andi E fez até promessa com o Ítalo Ele ficou pesado Confira o vídeo e assista até o final E deixe o seu comentário E se inscreva no canal E ative o sininho Olha a cara de tristeza Porque o Andi não veio Por que eu não veio? Porque não queria vir, não O outro já foi embora? Vai, já, já Porque ela já está assim, ó Já está correndo para o lado do outro, né? Deixa ela quieta Deixa ela quieta, viu? Ela já quer correr para o lado do outro Por que eu não veio? Parece que não vinha Você está de boa Como é que ele disse? De rocheida É Nessa viagem de hoje Todo mundo vai Todo mundo vai Estou falando na próxima viagem Porque essa viagem de hoje É no final de semana Não vai entrar para ganhar nada Mas na próxima Não vai fazer virtual Quem for passar a semana Porque a viagem dos pontos do quadro É uma semana Quase uma semana Então O que é isso? Dedicar Além da mesada engordar Ainda vai Se divertir um monte de tempo Ainda vai fazer Tudo lá no lugar que vai estar Tudo virtual Mas Eu vou ver o andamento da escola também Porque se a pessoa que estiver no topo Né? No topo E ela não tiver tendo rendimento na escola Aí eu vou aumentar a mesada E vou ver como é que vai ser para a viagem É todo um negócio É um conjunto Escola Mais casa Mais tudo Sabe? E outra Quem trouxe o boletim para mim Hoje é o que? Sexta? É Não trouxe o boletim, né? Na segunda-feira Quem trouxe o boletim Com todas as notas ok É 50 pontos No primeiro e segundo trimestre Olha essa casa Minha gente Que orgulho dessa casa Olha essa casa Agora temos corredor O que ele fez O impossível Esse impossível Tem que ser uns pontos a mais Tá esperando Só você chegar Vamos embora O carro chegou, viu? Então teu abraço é esse, hein? Tipo todo Ixi Ah, bonitinho Quer conquistar a menina agora No dia da festa Tava querendo ficar comigo Foi no dia da gincana Que eu fiquei com ele lá Eu não posso falar não Porque eu gravei uma coisa Que eu nem postei Eu nem sou santo Nem sou santo Não, santo você não é mesmo não Isso a gente já sabe que não é Ninguém aqui Nessa casa Mas falando nesse dia Eu gravei um vídeo, gente Posso não, viu? Posso não Que agora tá querendo pagar De doidinho aqui Quero conquistar a Camila Porque o menino não tá falando com ela Então vou nesse Eu vou postar Ei, meu gente O que é isso? Pelo amor de Deus Que fã Tirar o tarião do banho Que é melhor que a gente faz, né? Paga de bão Tá bom, gente Meu pai O que é isso? Pronto Pronto Ah, não é santo Então talvez aqui na frente dela Pra ela ver que tu não é santo Oxi 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 Eita Viu Camila Mais um que não presta Mais um que não presta Vamos tirar o tarião do banho Aí agora é esse Zerinho Tá tomando banho, meu filho? Gosto de banho não, né? Fique na sua cama Não pode, então Tá falando de baixo não Tarião do banho Ah, é Vou levar tudo E nós também vai não? Não Olha lá Zerinho do banho Zerinho um Zerinho um Primeiro Zerinho um Zerinho um Segunda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 Não, você dispara, foi não? Não, ímpar Falei, ímpar Foi É, eu não fui o Chico Não tem que é O que quer estar rodeado de machinho na escola Olha Ela tá babado, meu amor Ela tá lá no escurregadorzinho, ó E o machinho, ó Ó Princesa mais bela Mais dez pontos Tem mais Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Chamando palavrão na hora do Como é que chama aquilo? A educação física na hora do bolo O menino foi jogar a bola Ela fala Pode falar? Pode não, né? Era tu? Aí de novo Era tu bolo De novo E ela fala também A pediu pro professor E no final Era tu tem que ser Pó É, isso aí mesmo Tu também falou, meu amor Tu também falou Tu também falou assim Tu falou Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Ô, meu Deus do céu Que eu chamo o professor Pra falar Oxi Chama ele Ele tá aqui Ah, tá Quer ser a santinha mulher Pra tu falar Não, que não Tu sempre fala Ela sempre chega Falou Poxa Meu amigo, né? Aí eu não posso Falou Eu não É, 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 eu não Eu vou comprar o tablet Eu vou comprar o tablet E agora Poxa Ah, eu fico mais Falando merda Tem que saber Eu não mandei mensagem pra tu Um dia que eu tava dormindo Não, que ele Imagina o sono que eu tô aqui Eu tava escrevendo Ah, tá Entendi Que bom, meu amor Ganhou o seu pontinho Ganhou Sempre é bom, né? Ganhou o seu pontinho dela Pronto Sempre é bom E nada de palavrão na sala E nada de rodinha de macho Viu, Katelyn Que tá babada, Katelyn É cinco macho É cinco macho É cinco macho Ao redor dela, meu irmão Ela tá assim, ó E se escorrego pra cima Uma donzela assim, ó Donzela Ó, e o menino aqui, ó Seguindo lá na mão dela E ela, ó Nem eu Eu, sabe o que vai acontecer agora? Vou ficar livre Na minha de boa Bem quietinha Se isso acontecer Eu acho que chove Um ano Meu sonho, filho Eu te apoio Livre sozinha De tudo De macho De tudo Pode ser? Orgulho, orgulho Orgulho, orgulho Promete Eu vou dar duas horas Prometo Prometo, Camila Prometo mesmo Prometo Orgulho antecipado Orgulho Prometo Prometo Nada de macho Nada de macho Nada de ninguém Nada de ninguém A partir de hoje A partir de hoje Eu e você Você e eu Fechou? Tenho orgulho Eu espero não me decepcionar Pode deixar Jura? Juro Aproveitar o melhor da vida Sem macho Sim Jura? Juro Nós dois acima de tudo Nós dois acima de tudo Tá fechado Tá fechado Dedinho Dedinho Namoro só lá Pra uns 17, 18 20 Toca Guarda aí Guarda Guarda esse momento Não dou duas horas Eu profetizo Duas horas Duas horas Eu dou dois segundos Camila, tu falou isso Um bilhão de vezes Tu sempre jurou Não, desse jeito assim não Que a gente se jurou Agora não Se jurou Ela já jurou até pra Deus Imagina pra tu Quanto que ela já jurou E tava fazendo a mesma merda Eu confio Eu creio que vai dar certo Tu crê? Assim como na tarde Também tava recrendo Nenhum tempo Nenhum tempo Nenhum tempo Eu entendi Bom, chega a paz Vou ali no shopping Comprar umas coisas Vem um já Vamo lá Mamãe embora Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Atividade que tem pra fazer Isso Eu frito Bom, quem vai do banho? Quero Isso Vamo me dando orgulho Vamo me dar orgulho Vamo me dar orgulho Entregar um hip hop Cantar hip hop Olha só Ela descarregou Vou pegar uma foto Vou pegar uma foto Deixa eu mostrar a minha foto Eu queria fazer Mostra a tua lado Manda uma foto pra mim No meu celular do tablet Aí ó Trabalharam de que? Era um remix Remix como assim? Tipo, você ia procurar uma foto Ia mudar o que tinha nessa foto E ia se virar um remix Aí eu peguei essa foto E botei Meu Deus Acesse Imagina a foto E eu botei motores Eu botei um fundo de um mar Aí ficou lindo Uma coisa E eu ganhei um ponto E antes de eu descer Pra deixar esse abençoado Ali no carro Eu vou pagar um absurdo Pra ele se abençoar E no carro Pra ele perder o ônibus Eu já vou anotar os pontos Aqui Não tô dando direitinho Pra não Não tá errado nada Deixa eu anotar os pontos E ver quem é que tá em primeiro Eu só vou dizer Eu só vou dizer quem tá em primeiro Não vou dizer a pontuação não Porque pode ser grande A pontuação de diferença A diferença de pontos Como pode ser mínima E aí eu não posso não dizer mais não Eu vou dizer hoje Mas a partir de segunda-feira Eu só vou dizer quem tá em primeiro Eu não vou dizer quem tá em segundo Nem em terceiro Tá? Então sai todo mundo É que tá no meio E na outra semana Eu não vou dizer mais nada Vai Fiz ali em vocês Pra não ver nada Hoje é que dia? Dezoito, né? Dezoito Dezoito do oito Eu não sei o que? Eu Quarto Quarto Vai, deixa vocês cair comigo aqui Eu não sei o que? Quarto com excelência Quarto com excelência Banheiro com excelência Área de lazer com excelência Eu fiz o impossível Que o corredor já não existia mais E hoje tem corredor O impossível Então tem que ter um ponto bônus, né? E Lavei a louça Porque ele fez no corredor Realmente ninguém fez Ele deu espaço nesse corredor O corredor Não tava só sacola Ele fez nesse corredor Nunca ninguém fez E tinha roupa de São Paulo Ali fora E roupa com areia Ah, e tirei todas as roupas lá Que tava lá pendurada Que eles deixaram Tinha roupa até com areia Até hoje Uma coisa Tem Sai daí, Té Louça Dois xixis E um cocô Um cocô e dois xixis Um cocô e dois xixis Eu tenho um vídeo aqui Um cocô Sabe o que eu fiz? Eu fiz um mijo Vamos lá Ketney veio o que hoje Um mijo Ele ganhou o Guinness Viu? Ganhou o Guinness Que até bota nas calças, gente Deixa eu posicionar isso aqui direito Com excelência vale mais Pronto, foi Vamos lá Andi, vê o que hoje Eu fiz oito xixis Cinco lixo Pode ir dizendo? Pode Sala Quarto das cria Banheiro Um cocô Dois fogão O copo que quebrou Ai, ajudei a mamãe na cozinha hoje E o fuxico Fuxico de que? Ah, foi Dez pontos No negócio quente Euro fez dez Vinte, trinta Quarenta e cinco Cinquenta Sessenta pontos Euro fez hoje Andi fez trinta e seis Quarenta e seis Cinquenta e seis Sessenta e seis Setenta Oitenta Noventa e oito pontos hoje Camila Nada Se eu corrigir isso aqui Eu ganho um ponto Ganho ou não? Não ainda Vamos já para a próxima Daninha Daninha foi o que hoje? Três cocô Três cocô Seis Até Foi o que? Primeiro eu não posso pegar Mas eu pego o segundo Banheiro Louça Dois cocô Dois xixi O fogão Candinha acorda Cinco e meia da manhã E o outro vai ser o seguinte Acordou cedo Sete da manhã Faz um videozinho Eu acordei Sete da manhã E essa sala é minha Se todo mundo estiver dormindo Tendo esse vídeo Quando for oito pontos Você acorda a pessoa Ei Levantar Porque já era de acordar Aí a sala é sua Igual para o quarto E vocês Andinha acordou Meu medo não dorme no quarto Acordei gente Sete pontos E esse quarto é meu Todo mundo dormindo Quando for oito Hora ele bate Agora todo mundo se levanta Da cama que eu vou arrumar o quarto Ok Porque hoje eu estou vendo Que muita gente foi para a escola Não fez Porque tem gente na sala dormindo Tem gente na sala no quarto Mas o do quarto é deles mesmos Porque eles acordaram no dia Não E acorda cedo e fica conversando Só conversando Aí vai na hora de ir para a escola Mas o quarto de vocês Porque vocês não se acordam Para fazer as coisas Como é que Andinha arruma o quarto de vocês Minha gente Andinha O último lixo meu foi fire Deve editar Eu não mexi em lixo Vamos lá Ó Primeiro lugar tá Andinha Segundo lugar tá Té Terceiro lugar tá Camila Quarto lugar tá Daninha Quinto lugar tá Yuri Mais um pouquinho Eu não passo a Daninha E fica com o quinto lugar Renata tem que reagir minha filha Você quer Até Renata na frente de Katelyn Tá Quero estar 3,35 Ó João Aí mas mamãe vai ajudar o povo Uma senhora Não Com uma senhora Por que não faz alguma coisa? Porque eu quero ir mamãe Tchau meu querido Juízo viu Tchau E quando você vai ser Juízo E volta E o aniversário da Camila Estou aqui já Eu faço embora com Deus Chega a mão do mensagem Até já já Ó cara Ó cara Adoro Filme minha linda Filme de que Meu filho menina Nada Eita Tudo ela confunde Eu brincando Tchau Juízo Chega lá Manda mensagem Tchau Toaaka Tchau 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 Tchau, tchau.